Música Ei caralho saltei sem crer Também dá assim Agora como é que eu meto o ecrã completo? Esqueci-me Calma Ai eu também caí agora Porra sou bem burro Eu já nem estou a ver onde é que estou a cair Calma deixa lá eu meter então no coiso Eu caí aqui assim bem à toa Nem tenho arma meu Eu não tenho arma Não importa não é que estou a andar das armas É isso se for Ei ok Eu não tenho um LG a ver Vai fazer leve Não amor E ai Não muito O que é você? A seconda Broadcast settings View comments Advanced settings Display Uh Uh Isso é legal Ah Cartão Ah Isso é legal Isabel era de uma raiva Ah pera, também sou bem burro Vou aqui a minha conta do Youtube e vejo os comentários aqui Estou fudido Estou fudido Estou porquê? Estou porquê? Estou porquê? Estou porquê? Estou porquê? Acabou de matar ali um... Vai só, vou reviver Está aí, está aí, está aí Aaaaah O que? Eiii, vanda sorte Estou sendo aí Eiii, olha o gajo a revive também Só desse cagão, já viste? Tem que aquecer, caralho O pano leiro de gui também está no GTA É estúpido É uma série, eu pensava que íamos jogar Fortnite. Vou-te mandar mensagem. Tem memória de peixe? Queres o quê? Sim. Olha! Oh, olha! Olha! O Guilherme está lá a falar tanto e ainda não vou. Pois não, está na GTA? Falar tanto. Estás a ver? Nós somos os únicos a comentar assim, oh Rafa. Oh Tomás! Vai no meu... Na minha página do YouTube e vê o comentário do outro. Estás com o leque, Tomás? Estás com o leque, Tomás? Estás com o leque, Tomás? Estás com o leque. Estás com o leque. Estás com o leque. Com o que? Estás com o leque? Mais a mariana. Estás com o leque. Tiltas, não se esqueço. Tiltas ou quem? Tiltas, então bora lá. E que prédio? É o mesmo de sempre, não é? Claro. Tiltas ou quem? Estamos em vivo. Sim. Fala assim. Fala assim. Fala assim. Podemos perder quando quisermos. Vocês querem ir às vezes em cima também para aqui? Bem burros. O baú de lá de cima é meu. Querem ir às vezes no mesmo sítio só para ficar com o Ludo. Inteligente, não é? Está aí um gajo. Não, sou eu. Está aí um gajo. Está aí um gajo. Acho que não. Não. Está com o Tomás? Sou eu que estou cá em baixo, mano. Estou contigo, quero dizer. Não, não, não estou a ver ninguém. Não estás a ver ninguém aos saltos? A construir agora? Não. Ei, a sério, porra. Entrou um gajo para aquele prédio. Está aí um gajo, está. Está um gajo agora a construir aqui. O quê? E aí? Não, não está. Não está. Não está, não está. Não está! Não está, não está. Link Só praus Link, esse é teu irmão E agora? O gajo deu-me logo para assar Oh, isso está muito, muito estúpido Isso é bem burro